Hugo, cumprimenta aí o pessoal e diz-nos como é que foi organizar este evento e como é que correu. Ora, olá, olá a todos. Este ano resolvemos fazer uma coisa diferente e trazer para um festival de grande nome nacional e internacional, que é o Fantasy, trazer a imunotória portuguesa do Aurocosplay. E faz sentido, enquadra-se aqui. E enquadra-se aqui, isto também porque, pronto, e fica já a informação em primeira mão, eu vou acabar com o Central Comics Fest, não vou fazer o... Agora dizemos todos, bio, epá, muito mau anda, isso é que é muito má notícia, mas diz-te, explica-te e fala-te. Eu passei para aqui, exatamente porque não vou fazer, a minha ideia é passar os meus dois... Para já este ano quis continuar com o Aurocosplay, não sei se para o ano vou continuar também a sair e a organizar, ainda vou pensar nisso, mas a minha ideia era passar para aqui o Aurocosplay. Antes de falarmos então do Aurocosplay e do festival de hoje, vais-nos dizer porque é que tu vais fazer férias no Central Comics? Eu vou realmente fazer umas férias por tempo indeterminado, ou para sempre, portanto ainda não decidi isso, sei que este ano não vou fazer... Ou seja, as maldias só por tempo indeterminado, pronto. Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. São vários motivos, eu depois vou escrever um artigo para o site onde vou explicar, pronto, mais sobre isto, depois o que é que quiserem ver. Finalizadamente, depois podem lá ir ao site do Central Comics e ver o artigo, ler o artigo. Exatamente, é em centralcomics.com. O que eu posso dizer é que estou realmente com muito cansaço em cima, muito stress, trazer um evento deste ano traz muito stress. O público do Norte está um bocadinho estranho. Cansado também, não sei de quê, mas... Não sei se foi aparecimento de eventos como a Comic Con, se foi outras situações, sei que está um bocadinho estranho. Já há dois, três anos, noto um público não tão ativo, não... E eu estou muito cansado. Além disso, tenho um trabalho cada vez mais... Que é muito exigente, que é a legendagem de livros, mandazinhada. Tenho trabalho o ano inteiro. Eu chegava, o ano passado e há dois anos já tive que recusar trabalho para poder organizar o evento. E aí eu não me compensa. Também como não preciso dele economicamente, não estou dependente do evento. E só me traz stress neste momento. Preciso mesmo de férias e vou parar por agora, pelo menos. Eu percebo-te e então desejo-te um bom descanso, mas fico à espera que tu voltes. Mas, entretanto, em relação ao Central Comics, eu quero dizer só uma coisa. Portanto, eu podia dizer que se prende com a economia, o pessoal não ir tanto ao Central Comics e ir a outros. Mas a verdade é que vocês tinham sempre preços tão acessíveis, não era? Bilhetos de entrada eram quase simbólicos, que não é desculpa para as pessoas não irem. Eu não consigo é perceber porque é que os fãs da banda desenhada, que eles não a comprem nas lojas e que as lojas fechem. Eu não acho que seja justo nem honesto, mas percebo. Porque o comércio online e os formatos digitais e a pirataria, quando surge o formato digital, fazem com que realmente o comércio da banda desenhada se reduza. Agora, em eventos, não percebo. Tu também não, com certeza. Ah, mas repara, também o Central Comics Fest não era um evento de banda desenhada, era um evento de cultura pop. Sim, é verdade. Pronto, Central Comics é um site mais de banda desenhada, mas os eventos são bem mais abrangentes, não é? E a banda desenhada lá é a raiz que depois manda para a animação, para o cinema, para as séries, pronto. Ou seja, não era o principal. Portanto, não é tanto pelo público não ser tão participativo, ou não aparecerem tanto como aquilo imaginava. É mesmo por razões pessoais mais que eu vou, por razões pessoais mais, que eu vou mesmo fazer a pausa. Não é tanto por aí. Isso é uma das, digamos, das pequenas razões que, ok, mas não é essa a principal. Até porque este último Central Comics correu bastante bem, esteve lá bastante gente. Os eventos correm sempre bem, a nível bilheteira, de público, é com orgulho, é com prazer que digo, sempre tive lucro, sempre tive gente, nunca tive um evento em que corresse mal, a nível de bilheteira, nunca tive prejuízo, isso é o mais importante. E o ano passado foi igual, pronto, não foi o mais lucrativo de todos, mas foi bom, correu bem, pronto, lá está. Mas as relações pessoais são as mais fortes. E é justo, é justo, também foi, tem sido uma luta de muitos anos, não é? Sim, sim. Eu desde 2011 que estou a trabalhar, assim, em eventos de médio, médio, de médio grande porte, não é? Mas antes de fazer já umas coisinhas e tal, o site vai fazer 16 anos, em Agosto, o site Central Comics, são muitos anos nisto. E o site vais manter, não é? O site vou manter, pronto. Os troféus, a partida vou manter. O EuroCosplay, mantive este ano e vamos ver, vou pensar, vou ponderar, vou ver. Ok, então vamos falar do EuroCosplay deste ano. Como é que correu e como é que foi organizar o cosplay, o EuroCosplay? Foi muito bom estar aqui no Fantas, um festival que eu adoro e que eu vim quando era puto e que eu vim a assistir filmes até às 6 da manhã. É mais velho que tu, não é? Não, sou mais velho. É 4 anos mais novo que eu. Ok, eu é só um, um ano mais novo. Pronto, e eu comecei a ver filmes. Aliás, sim, eu sou um ano mais velho, portanto. E eu comecei a ver filmes para maiores de 18 anos, de gore. Ainda eu tinha 14, ia tentar entrar à socapa e ia fingir-me que era mais velho, ia pôr o peito para fora para me fingir que era mais velho para poder entrar. Ainda no Carlos Alberto, mística, incrível. E agora, claro, com as novas tecnologias, com os tablets e com o sacar filmes e já se perdeu um bocadinho isso. Mas naquele tempo, anos 80 e assim, anos 90, era a loucura e era extraordinário. Ainda se viu um clima muito, muito bom no Fantas. Aliás, tu ainda por cima, como vives no Porto e sempre viveste, portanto, tiveste esse, acompanhaste este processo desde muito cedo. Eu, infelizmente, por exemplo, não. Olha, que vivo lá longe, vim cá muito poucas vezes ao Fantas Porto. Tu tiveste a oportunidade de vir com frequência. Sim, sim. Isto começou, o gosto também, pelo Fantástico, pelo terror. Começou com o meu irmão. Basicamente, obrigou-me a vir o Exorcista, quando era muito novo e que deu-me pesadelo durante uma semana. A partir daí, sempre gostei da temática fantástica. E quando comecei a tirar a idade para vir ao festival, pronto, durante muitos anos, não falhava e fazia dois, três filmes seguidos. E vim com um amigo, depois o meu amigo adormecia ao lado, tinha com a vó de andar para o outro. Não pode não ver o filme, vê o filme. Já era um pai de quatro da manhã. Por acaso, não percebo como é que as pessoas adormecem no cinema. Eu nunca adormeço. Mas também não. E já vi filmes muito abrescidos. Também eu. Às vezes, os piores filmes. Eu, se começo a ver um filme, tenho, por regra, nunca desistir. Houve um filme que eu tive que fazer no intervalo, que foi o Razorhead. Fiz um intervalo e tive que fumar um cigarro porque o filme em si era pesadíssimo. Mas parar de ver um filme e ir-me embora ao adormecer nunca me aconteceu. Exatamente. Eu também não. Mesmo não gostando do filme, acho que não... Não pelos autores ou pelos atores, mas é uma falta de respeito até para quem está lá. Por mim próprio. Tenho que sentir que há... Ou seja, é uma viagem. Tem princípio, meio e fim e o fim termina quando eu saio da sala ou quando eu desligo a televisão ou o computador ou o que quer que seja. Claro. Na televisão já deixei muitos filmes a meio e muitas coisas a meio. Mas isso, estou em casa, estou... É diferente. No cinema... E podes recomeçar no sítio onde deixaste, não é? Sim, mas mesmo não vendo mais, às vezes desisto. Pronto. Visto que não é da minha onda e pá, estou em casa, é diferente. No cinema não. Pronto, e foi quando me... Era o cosplay. Era o cosplay. Quando eu decidi que não ia fazer, lembrei-me de duas... em duas hipóteses de trazer o EuroCosplay. Uma delas foi aqui no Fantasporto. Falei com a organização e aceitaram de bom grado em acolher o EuroCosplay. E pronto, e acho que correu muito bem. Tecnicamente foi perfeito. Teve muito bem... Foi muito fluido. Correu muito bem, gostei muito de estar cá. Ótimo, fantástico. E a aderência foi razoável, não é? Sim, sim, sim. Para quem veio só ver... Geralmente vão ao EuroCosplay, mas tem um evento grande, onde tem várias coisas. Desta vez vieram pessoas de propósito só para ver o EuroCosplay. Para isso é sempre positivo. É sempre de enaltecer. Apesar de termos muitas ofertas, tivemos ofertas dos nossos patrocinadores. Depois podem ter trocado também. Portanto, isto fica para o público. Se fizermos para cá para o ano. Podem ter trocado o bilhete. Podem, devem ter trocado, de certeza, o bilhete do EuroCosplay para ver um filme à sua escolha durante o festival que vai decorrer até o próximo fim de semana. Isto é. E os bilhetes são a 5 euros. Ou seja, o bilhete para o EuroCosplay é 3,5. Vem vir ao EuroCosplay. Ainda se calhar ganham um livro. E mais um bilhete de 5 euros. Isto é incrível, meu. Isto é incrível. E realmente tenho que agradecer mesmo à organização do Fantas por permitirem e por nos oferecerem tanta coisa boa, não é? E agora que já selecionámos uma pessoa portuguesa para ir representar-nos a Inglaterra, que por acaso é a Sofia que também ganhou no evento que nós organizámos. Portanto, dois eventos, pelo menos, onde anotes com aquele fato. E ela diz que vai apresentar outro. Tu vais a Inglaterra, não vais, como é que é? Eu tenho bilhetes para ir na Inglaterra. Nunca fui. Nunca tive a oportunidade de ir, pá, porque trabalho... A hora que estás de férias, se calhar podes. Do Central, pelo menos. Se calhar. Em Outubro, afinal, há uma questão de ver. Se calhar está no... O ano passado tive um representante meu lá. Eu este ano não sei. É uma hipótese, sim. Eu gostava muito de ir. Vamos, vou fazer por isso. Tu participaste só como organizador no evento. Não participaste na mesa de júri nem nada, não? Não. Já há alguns anos que eu não sou jurado. Porque eu não consigo estar a julgar as pessoas e estar preocupado com os kits, com a projeção dos vídeos, com tudo à volta de um evento, ou neste caso do Euroclos Play, tudo à volta. Eu não consigo estar. Portanto, eu desisti logo no primeiro ano, se não me engano. Convido todos os anos várias pessoas para as juradas e são elas que estão à vontade, completamente independentes, que fazem esse cargo de júri. E ficaste satisfeito com o resultado? Ou seja, assim quando de repente deste um Amirem em todos e viste quem é que ganhou o primeiro e o segundo lugar e a menção honrosa, ou seja, o runner-up e a terceiro lugar, a menção honrosa, ficaste satisfeito e concordaste? Ou houve ali algum que tu tenhas de itepa? Se calhar aquilo... Oh pá, eu tive pena de não dar prêmios a todos. Pronto. Gostava muito de ter dado prêmios a todos, porque eram todos muito a giro e eu acho que este ano foi, dos últimos anos, calhar foi o melhor ano a nível... Respeito aos participantes e à qualidade. Aos participantes e aos skits, foi tudo muito a giro. Eu acho que foi muito engraçado. Contra o vencedor, eu não... Lá está, eu tinha que ter estudado mais as fotos de referência. Eu acho que foi bem entregue. Acho que foi bem entregue. Portanto, mas eu não tenho nada a dizer contra a seleção que o júri fez. Não tenho mesmo... Não consigo dar uma opinião concreta sobre se achava bem, se achava... Mas eu acho que sim, acho que eles estiveram bem. Pronto. E do que eu falei com a Sofia, a jurada, ela diz-me que estas decisões no EuroCosplay costumam quase sempre, aliás ela disse mesmo sempre, desde que ela é a jurada, ser unânimes. Pelo menos o primeiro lugar diz que é sempre unânime. Não há dúvidas. E ao que parece, este ano também foi uma decisão unânime do júri. Sim, eu acho que há dois anos foi complicado. Eu acho que há dois anos foi muito complicado. Foi no evento na Casa das Artes, que também esteve lá a Hulk, com muito gosto. E acho que este ano eles demoraram um imenso tempo a decidir. Mas é assim, eu não sei, não me lembro se realmente foi... Mas eu penso que sim. Mas eles geralmente sim. Aliás, até que a Beatriz Pacheco Pereira, a diretora que também foi uma das juradas este ano, disse, olha, o meu favor chegou lá à beira de quando foi na altura da conferência de eles decidirem, o meu favorito é este. E eles justamente disseram que sim, também é. Portanto, e este ano... É o filho do Hugo que está a participar e vai dizer olá aos ouvintes. Diz olá Hugo. Como é que ele chama o teu filhote? É o Miguel. Miguel, diz olá aqui ao pessoal. Olá. Boa, Miguel. Entretanto, portanto, vamos então dizer um adeus momentâneo ao Central Comics, eu prefiro dizer assim, porque eu tenho me divertido imenso contigo e com o Central Comics, não só com o blog, mas com os eventos, e espero que tu, eventualmente, depois descansares então um tempo, voltes à carga. Talvez ainda organizes o Europe Cosplay para o ano, não é? Portanto, mas de certeza que não vamos deixar de ouvir o ti na comunidade toda da Geek, não é? E na Rádio Universidade de Coimbra, no Geek Freak em particular, não é? Sim, o site vai continuar, pelo menos vão continuar a ler alguma coisa que eu escrevo. E vais continuar a fazer as traduções? Sim, mas eu cada vez estou um bocadinho mais afastado, aliás, eu apresentava os concursos, não sei o quê, já há dois, três anos que também me deixei disso. Estou no backstage, estou mais sossegado e eu preciso... Gosto mais agora de estar por trás do que estar à frente, apesar de no final eu ter ido a oferecer os prémios, as ofertas, pronto, sempre aquele bichinho de palco, que às vezes vim a bola dá-me um saltinho, mas... Uma pernita, não é? É. E desculpa qual era a pergunta, entretanto perdi-me. Era, só estava-te só a dizer que, como é óbvio que não vamos deixar-te ver na comunidade e é possível que o teu nome vá surgindo em alguns eventos, em alguma coisa que possa acontecer, ou seja, não te vais desligar completamente, não é? Era isso que estávamos a dizer. Não vou estar a desligar, aliás, dia 11 e 12 de março vou estar em Coimbra, no Coimbra BD, portanto vão-me ver passear por lá. Com certeza vão ouvi-lo também, porque eu vou entrevistá-lo outra vez. Eu vou... Como passei, tive um convite da Câmara para estar com outras funções, mas não aceitei, e vou-te lá passear e de certeza que se o Geek Freak precisar de mim para alguma coisa lá, eu estarei, estarei muito gosto de fazer algum painel, se quiserem. Até porque todos estes anos que tens aguentado têm que ser suportados por uma paixão gigantesca dentro deste universo Geek. E lá está. Tu, por mais que tires férias do evento, não tires férias da tua paixão e a tua paixão vai-te levar com certeza a estes eventos que vão acontecer e a todo este universo, não é? Portanto, ficamos a contar contigo para muitas coisas ainda. Claro que sim, eu acho que sim. E eu adoro rádio e portanto estou sempre... Dá um abraço aqui aos meus ouvintes, meu amigo, e pronto, e ficamos por aqui e falamos contigo em Coimbra outra vez. Ok, um grande abraço a todos os geeks e freaks de Coimbra e de todo o mundo e pá, continuam a ouvir a Rook e o Geek Freak. Ah, e sim, e claro, e mais uma vez, centralcomics.com, ah, inscrevam-se no canal de YouTube, procurem o canal de YouTube do Central Comics também e também temos Twitter, que é twitter.com barra central com o C grande, underscore comics, procurem, por favor, pá, inscrevam-se e estejam a par de tudo. Muito obrigado. Valeu, um abraço.